Olá, seja bem-vindo ao canal Aulas Online Moçambique. Aqui é o professor Ignacio, professor de Biologia na Turma dos Revoltados. Juntos vamos ter uma aula super interessante sobre Histologia Vegetal. Portanto, assista o vídeo comigo até o fim. Não se esqueça de se inscrever e vamos a isso. Portanto, Histologia Vegetal é a área da biologia que estuda os tecidos dos vegetais. Os tecidos são formados por células, ou seja, o conjunto de células vai formar tecidos. E nas plantas nós vamos encontrar dois grupos de tecidos. Vamos encontrar tecidos embrionários, que chamamos de tecidos meristemáticos, e encontramos tecidos adultos, ou tecidos permanentes, que nós chamamos de tecidos permanentes, ou tecidos definitivos. Dentro do grupo dos tecidos meristemáticos, nós encontramos aqui células do tipo células indiferenciadas. Encontramos células que têm uma alta capacidade de poder se dividir. Então, essas células são chamadas de células indiferenciadas. E nos tecidos permanentes, ou adultos, ou definitivos, nós encontramos os tecidos que são formados por células diferenciadas. Quanto mais a célula é diferenciada, pouca é a capacidade dessa célula poder se dividir. Eu poderia relacionar isso com o nosso organismo. Por exemplo, nós temos um tecido nervoso que é altamente especializado, é altamente diferenciado, e está relacionado com o processo de renovação de células. Ou seja, o tecido nervoso, ele não se regenera com facilidade. Não corre lá divisões celulares com tanta facilidade. Então, nas plantas também existe isso. Existem tecidos diferenciados que perderam aquela capacidade de poder se dividir e formar novos tecidos. Neste caso, seriam os tecidos permanentes, que têm a pouca capacidade de divisão. Enquanto que os meristemáticos têm alta capacidade de poder se dividir. Dentro dos tecidos meristemáticos, nós encontramos os meristemas primários, encontramos os meristemas secundários, encontramos também nos tecidos permanentes, os tecidos de revestimento, logo a função será revestir. Encontramos tecidos condutores, onde vão executar a função de conduzir a ceiva bruta e a ceiva elaborata. Encontramos também tecidos de sustentação e tecidos de preenchimento. Portanto, agora, vamos ter aqui uma pequena aula mais aprofundada. Vamos tentar aprofundar aqui como é que são os tecidos meristemáticos. Ok, então vamos agora entender como é que são os meristemas, os tecidos meristemáticos. Os tecidos meristemáticos, dizemos nós que se dividem em meristema primário e meristema secundário. O meristema primário é aquele que promove o crescimento em alongamento, ou seja, o meristema primário promove o crescimento em altura. Nós podemos encontrar o meristema primário nas gemas apicais. Então, esse meristema promove o crescimento em altura. Nós conseguimos observar que a planta cresce em altura, mas também a planta cresce em espessura. Então, o crescimento da planta em espessura é dado pelo meristema secundário. Portanto, o meristema secundário promove o crescimento em engrossamento ou em espessura. Nós encontramos o meristema secundário nas gemas laterais. Eu já vi um exercício aí que perguntava o seguinte, se nós formos retirar as gemas apicais numa planta, o que é que pode vir a acontecer nesta planta? E o que acontece é que ao se retirar as gemas apicais que contém o meristema primário, a planta vai desenvolver as gemas laterais, ou seja, a planta vai ramificar. Os jardineiros têm feito essa experiência, eles têm feito essa atividade de retirar as extremidades da planta para permitir que a planta possa ramificar, dar mais rame, dar mais sombra. Portanto, é uma experiência muito incrível. No meristema primário, nós encontramos a protoderme, onde a protoderme vai originar a epiderme. E a epiderme é que vai alojar, ou a epiderme é que tem lá alguns anéis importantes para a sobrevivência da planta. Por exemplo, é na epiderme da planta, onde nós encontramos estomas responsáveis pela transpiração na folha, a parte superficial da folha. Você encontra lá a epiderme. A epiderme contém estomas. Estomas são responsáveis pela transpiração e também pelas trocas gasosas. Ainda mais no meristema primário, nós encontramos o procâmbio. Pro vem de primeiro. Então, o procâmbio vai formar o chilema primário e forma também o floema primário. Tudo é primário. Estamos aonde? No meristema primário. Então, o procâmbio forma o chilema primário e o floema primário. E temos ainda mais no meristema primário, o meristema fundamental. O meristema fundamental é aquele que forma, ou é aquele que é formado pela esclarenquima, colenquima e parenquima. Então, esses são os tecidos que são formados pelo meristema fundamental. Não se esqueça, eu disse colenquima, esclarenquima e parenquima. Vamos agora para o meristema secundário. Aquele que promove o crescimento em engrossamento, que nós encontramos exatamente nas gemas laterais. Ele é subdividido em câmbio e felogênio. O câmbio é aquele que vai formar o quê? O chilema secundário e o floema secundário. Mas por que isso acontece? Por que nós temos procâmbio, câmbio, de novo? Temos ainda mais formação do chilema e floema. Isso quer dizer que existem plantas que simplesmente têm o crescimento em altura. Ou seja, existem plantas que simplesmente têm o meristema primário. A maioria das monocotledonas ou as monocotledonas só têm o meristema primário. Não têm o meristema secundário. Por isso que as monocotledonas só vão crescer em altura e não vão crescer em espessura. Então, para tal, para que haja o transporte da ceva bruta e da ceva elaborada, o procâmbio é que vai formar os tais vasos condutores. O procâmbio vai formar chilema e floema nesse grupo de plantas, porque eles só têm o meristema primário. Não existirá nesse grupo de plantas o chilema secundário, o floema secundário, porque não há crescimento de espessura. Ou seja, não existe o meristema secundário. Ok? Eu não sei se você percebeu. E vamos agora para o felogênio. O felogênio é aquele que vai formar a periderme. A periderme é que substitui a epiderme. E depois da periderme, a periderme é substituída pelo suber. O suber corresponde à casca. Casca. Ok? Casca. A casca é o suber, que é formado, o suber, por células mortas. Portanto, essa é a divisão dos tecidos meristemaicos. Aqueles tecidos são formados por células indiferenciadas e com uma alta capacidade de divisão mitótica. Agora vamos para os tecidos definitivos. Ok. E os tecidos permanentes ou tecidos definitivos, eles são divididos em revestimento, tecido definitivo ou permanente de revestimento, condutores, sustentação ou suporte e preenchimento, onde nós encontramos o parênquima. Mas ok, vamos ler ainda como é que são mais ou menos esses tecidos. Nos tecidos de revestimento, nós encontramos tecidos que têm a função de proteger e de revestir a planta. Onde nós encontramos a epiderme e o suber. A diferença da epiderme e do suber é que o suber corresponde à casca e o suber é formado por uma substância que nós chamamos de pignina, é formada por células indignificadas. O suber é formado por células mortas e a epiderme é formada por células vivas. E aqui nos tecidos condutores, nós encontramos fluema e encontramos também xilema. Fluema permite a condução da ceva elaborada. E como é que a ceva elaborada é conduzida? É conduzida a partir das folhas até a raiz. Pois é aquilo que a planta produz. Onde é que a planta vai produzir? Vai produzir na folha. Ao realizar o processo metabólico designado potossíntese. Então, a planta faz a potossíntese nas folhas e leva a glicose. Uma vez que a glicose não pode ficar nas folhas. A glicose, ela depois é transformada numa substância de reserva. Que, neste caso, nós chamamos de amido. Já tivemos um exercício que dizia o seguinte. Ao se analisar a quantidade de glicose nas folhas, foi analisada uma baixa concentração da glicose nas folhas. A que se deve? E a resposta seria. A glicose foi levada até a raiz da planta sendo transformada em amido. A glicose também pode ser transformada em outros polisacarídeos ou outros tipos de açúcares que nós vamos encontrar na planta. O que eu quero que fique claro é que a ceva elaborada é a glicose. E a glicose é produzida nas folhas através da potossíntese e é levada até a raiz para formar aí a substância de reserva que nós chamamos de amido. E vamos agora para o xilema. O xilema vai conduzir a ceva bruta. A ceva bruta corresponde à ceva que a planta não produz. E essa ceva nós encontramos exatamente no solo. será a água e será os sais minerais. A água e os sais minerais serão absorvidos e levados até onde? Levados até as folhas, por onde vão sair mediando o processo chamamos de transpiração. Ou seja, a condução da ceva bruta é ascendente. É de baixo, não é? De baixo para cima. É ascendente. A condução da ceva bruta descansa a condução da água e de sais minerais. Mas a condução da ceva elaborada é descendente. É de cima para baixo. Isso que eu gostaria que pudesse ficar claro. E uma coisa muito interessante. As células que fazem parte do floema chamamos de tubos crevosos. E as células do xilema chamamos de traqueídes. O xilema é formado por células lignificadas, ou seja, células mortas. Enquanto que o floema tem células vivas. E agora vamos para os tecidos de sustentação ou suporte. Que vão executar a função de sustentar e a função de dar suporte à planta. Então aí nós encontramos o colenquima e o esclerenquima. Sendo que o esclerenquima tem células mortas e o colenquima apresenta células vivas. E agora vamos fechar com os tecidos de preenchimento. Que nós chamamos, neste caso, tecido de preenchimento. Onde nós encontramos aí o parêntema. O parêntema vai executar várias funções. Dentre essas funções nós podemos destacar a função de armazenar. Armazenar. E a função secretora. Nós encontramos basicamente essas funções principais. Existem várias funções, mas destacamos aqui a função de armazenar e a função secretora. O que o parêntema vai armazenar? Pode vir armazenar a clorofila. Clorofila. Vai armazenar a clorofila. Vai armazenar o amido. Vai armazenar a água. Vai armazenar o ar. Sendo que o parêntema que armazena a clorofila, nós chamamos de parêntema clorofiliado. O parêntema que armazena a água. Chamamos de parêntema aquífero. O parêntema que armazena ar. Aerífero. Portanto, o parêntema desempenha várias funções. E também vai desempenhar essa função secretora. E se você gostou deste vídeo, comente alguma coisa. E Deus te abençoe. E até a próxima aula.